E agora filé, te vai pra que lado hein? Eu não sei babi, não lembro direito, eu só passei por essa trilha uma vez, mas se a gruta é pra lá e o lado sul é pra lá, então vamos pra lá babi, vem. O que que foi filé, não é por aqui? Eu devia ter trazido uma bússola. A gente tá perdido. Calma meu filho, nessas horas não adianta entrar em pânico, olha, eu vou subir naquela pedra ali, de repente dali dá pra ter uma ideia se a gente tá no caminho certo ou não. Ah não filé, naquela pedra ali eu não vou subir não. É muito perigoso. Ai, só pode ser praga da Cindy. Vem comigo, não tem grilo, vem, vem, vem por aqui. Como vai Madalena? Ah, como estão os preparativos pra festa? Tá tudo bem, inclusive eu queria falar com a senhora, eu recebi três orçamentos do Bufi. Ah, escolho o melhor, o mais caro, tá? O que tenha mais a ver com a minha pessoa. Ah, você já mandou fazer os convites? Não, a senhora não me falou nada a respeito dos convites. Madalena, que tipo de profissional você é, querida? Você já viu alguma festa na sua vida sem convites? Faça o texto você mesma, tá bom? E depois você me mostra, porque eu preciso verificar pra ver se tem algum erro de português. Eu odeio o erro de português, gramática, ortografia, acho um pavor, tá? Seu patrão tá aí? Tá no escritório. Tá muito nervoso à sua espera. Ah, tá nervoso? Por quê? Você falou alguma coisa que não devia? Não, né? Que cabeça minha. Nós estamos tão próximos. Inclusive, outro dia eu tava pensando, essa festa de noivado vai servir pra aproximar a gente. Pra gente ficar mais íntima. Sei lá, mais amigas. Ah, e as flores? Eu quero tulipas, tá? Tulipas. Pela casa inteira. Mas onde eu vou encontrar tulipas? Ah, não sei. Ah, você vê por aí. Com boa vontade, com prazer, a gente consegue tudo, você não acha? Dá um jeitinho, tá? Boa tarde, doutor Xistos. Pensei que o senhor não quisesse me ver tão cedo. E eu cheguei a imaginar que o senhor não tinha ido à fábrica justamente por isso. A gente se engana com as pessoas, né? Sente-se, por favor, doutora Prana. Antes de mais nada, meus parabéns. A desculpa que o senhor inventou pro Álvaro a respeito do perdão da nossa dívida foi sensacional. Eu não teria pensado em nada melhor. E faz sentido, né, doutor Xistos, o meu pai dar a vida por uma aposta quanto mais um Aras. Não foi por causa desse assunto que eu mandei chamá-la aqui. Aliás, eu preferia que nem o mencionasse. Algum problema com a minha festa de noivado? Mas a sua governanta já tá tomando... Me poupe, me poupe das suas ironias. Eu já fiz tudo o que a senhora pediu ou exigiu na sua chantagem. O senhor insiste em usar essa palavra agora. Agora eu quero que a senhora use toda essa sua experiência, sua frieza, sua capacidade de descobrir fatos comprometedores pra levar adiante um antigo projeto meu. Antigo projeto? Os meus netos, doutora Bruna. Nós já falamos centenas de vezes sobre esse assunto. Aliás, eu tenho uma promessa sua a se respeito. Claro, doutor Xistos. O senhor sabe do meu enorme interesse em ter o Álvaro de Soplamin. Eu também tenho um enorme interesse em ver os meus netos bem longe de uma pessoa como a senhora. E agora, finalmente, eu tenho os meios pra conseguir realizar esse meu sonho. Porque o idiota do Pepe foi longe demais dessa vez e meus netos estão correndo risco de vida nas mãos dele. Bom, nesse caso, o senhor deveria... Eu quero que a senhora analise muito bem os dados que eu vou lhe fornecer. Porque eu vou pedir a guarda definitiva dos meus netos na justiça. Desta vez, doutora Bruna, vai ser na justiça.